Rápido, rápido, rápido. Eu comprei ovo. Você quer? Prestado. Eu comprei ovo. Eu comprei ovo. Eu comprei ovo. Eu comprei ovo, gente. Eu comprei ovo. Abre aqui. Abre aqui e guarda porque eu comprei ovo. Vizinha, eu comprei ovo. Você quer? Vizinha, eu comprei ovo. Comprei ovo. Vizinha, eu comprei ovo. Quem quiser ovo. Pode vir aqui em casa e pegue. Mãe! Comprei ovo pra nós. Ovo. Você quer? Comprei ovo pra nós. Comprei ovo, Gil. Você quer? Leva um pouquinho. Ovo. Ovo. Ai, que delícia. Ovo eu, ovo... ... Tel... Ovo. Obrigado.